Salve, salve, Ednilson Lourenço de Moraes, isso, Partos do Saber. Perguntaram assim para um senhor, o que é mais importante, o mar ou o barco? Aí ele falou o barco, porque o barco é de onde eu retiro todo o meu sustento e todo o meu alimento. Aí contra-argumentando, foi-se colocado o seguinte argumento, contra-argumento, não é? O que é mais importante, você ou o ar que você respira? Observe que por analogia, as duas coisas são importantes, depende da situação e da circunstância. A grosso modo, quando for se colocada a primeira situação, o barco é mais importante, mas ele precisa do mar. Os dois dos tapós são importantes, que a gente possa aprender as coisas que realmente importam, isso, aprenda a argumentar, aprenda a dialogar, cada um no seu tempo e na sua ação. Eu vou deixar em aberto o restante para se refletir. Um grande abraço, Ednilson Lourenço de Moraes, um grande abraço.